Hum, 2020, hum, foi um ano bem complicado. A gente perdeu muitas coisas e vários famosos também perderam um amor. Como assim? Vamos conferir então 16 casais que não suportaram a pandemia e acabaram relacionamentos novos e antigos, antigos mesmo, em 2020. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco social, casais separados, começando. Oi gente, curte o vídeo, dá uma força para o canal para que outras pessoas também possam saber que casais chegaram ao fim nessa pandemia. O Whindersson Nunes e a cantora Luisa Sonza, bom, o casal muita gente sempre diz que nunca combinou. Eles acabaram em abril, ela já está namorando com o cantor Vitão e ele tenta engatar alguns amoros por aí. Felicidades para o ex-casal. Já o apresentador do SBT, passou pela RedeTV, passou por outros canais, Otávio Mesquita, estava há 12 anos com Melissa Vilman. Bom, o casamento também chegou ao fim em abril. Ele avisou a revista Ken que continua amigo de sua ex, até passou um tempo com ela e tem um filho Pietro de 10 anos. Bom, quem também chegou ao fim e deu muito o que falar foi Maíra Card, ex-BBB e o ator Arthur Aguiar. Bom, muita gente lembra que rendeu muitas fofocas e muita gente até ficou chateada. Bom, por quê? Porque eles acabaram em 2 de maio, teve muita fofoca, teve traição, teve histórias e depois eles acabaram reatando. Eles são pais da Sofia. Bom, Anitta é quem namorou muito, mas muito mesmo em 2020. Começou um ano namorando com um empresário, mas o que deu o que falar mesmo foi o relacionamento meteórico dela 2 meses com o Gui Araújo. Bom, nesse tempo, muita gente sabe que rendeu vídeos, rendeu fofocas, rendeu histórias na web. Bom, vamos lá. Marília Mendonça, rainha do sertanejo e o cantor Murilo Huff. Bom, eles se relacionaram, rendeu um filho, o pequeno Léo e o casamento ou relacionamento também chegou ao fim. Marília nunca escondeu que era super apaixonada pelo Murilo e dizem que o casal tenta reatar. Ah, vai, volta, vai, volta. A gente fica torcendo. Já lá nos Estados Unidos, a cantora Temi Lovato e Max Erick, bom, deu o que falar. Como assim? Eles chegaram a ser noivos, mas em setembro o relacionamento subiu no telhado e não deu certo. Teve muita bacharia, ela deu entrevista à revista People, dizendo que ele queria apenas subir, ganhar fama em cima da carreira dela. Já um casamento muito, mas muito longo. Fernanda Venturini, ex-jogadora de vôlei, e Bernardinho, bom, técnico da seleção, acabaram um casamento de 25 anos. Isso mesmo, a pandemia acabou um relacionamento de quase três décadas. Eles dizem que continuam amigos, mas cada um pro seu lado. Já uma das cantoras mais estouradas da atualidade, Cadby Americana, bom, deu entrada no estádio da Georgia, nos Estados Unidos, a uma separação do também rapper Offset. Eles têm um filho, o Couture, de então dois anos. Ninguém sabe o que houve, ninguém sabe o que aconteceu, mas teve muita treta nessa história e o casamento não durou. Já aqui no Brasil, o namoro de Maraísa, que faz dupla com a irmã Mayara, bom, Fabrício Marques ficou solteiro em outubro, após sete meses de namoro. Muita gente acha que o relacionamento deles seria mais fácil se ela tivesse continuado a fazer shows pelo Brasil. Intensamente na pandemia, o namoro subiu também no telhado. Já Gustavo Lima e Andressa Suíta, muita gente achou que era marketing quando eles anunciaram a separação em outubro. O tempo passou, apareceram supostas amantes e por aí foi, teve muita treta, muita fofoca e por enquanto a justiça está recebendo detalhes dessa separação. Será que eles voltam? Será que não voltam? Monique Evans e Kaká Werneck, ex-modelo e DJ, se separaram em outubro após cinco anos de relacionamento. Já esse relacionamento, bom, terminou um tanto quanto conturbado. Apesar da Kaká Werneck dizer que foi muito bom, ela disse que Monique não teve gratidão pelo tempo que as duas viveram juntas. Bom, Luan Santana e Jade Magalhães também. O namoro acabou, o noivado acabou, tinha apartamento de 10 milhões, tinha casa em Alphaville, São Paulo. Mesmo assim, após muitas histórias que muitos fãs falam, o relacionamento não deu certo. O cantor está investindo na solteirice e na carreira internacional. Já o Yuri Piazzarolo, que é policial militar, estava noivo do Matheus Ribeiro, ex-TV Globo e agora na Record. Bom, nesse mês de dezembro, o noivado chegou ao fim. Com muito carinho, mas muita gente querendo saber. Como assim? Por quê? Era um casal sempre muito querido pelos fãs. Já João Kleber, apresentador da RedeTV, bom, começou um namoro durante a pandemia com Kelly Oliveira. Não durou nem sequer a pandemia. Acabou com menos de dois meses. Foi aquele namoro relâmpago, bem relâmpago, bem flash. Bom, já a atriz global, Mariana Ximene, estava namorando há quase dois anos com o músico Felipe Fernandes. Ninguém sabe por que, de uma hora pra outra, o casal resolveu se separar. Dizem que ela está namorando com o filho de um ex-presidente brasileiro. Será? Não será? Manu Gavassi começou a namorar com Igor Carvalho dentro da casa do BBB. Fez aquela declaração de amor. Quando saiu, eles assumiram o relacionamento. Mas parece que a pandemia causou um certo desgaste e o relacionamento também chegou ao fim. Bom, vamos falar da Nadine Gonçalves, a mãe do jogador Neymar. Ela estava namorando, ou está ou não está, com o Tiago Ramos. Que muita gente diz que já foi ex de um youtuber famoso. Bom, parece que o menino gosta de menino e de menina. Pra Nadine, isso não foi o problema. Até porque eles pensam em voltar. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recadão, se inscreve no canal, bloco social. Um beijão, um beijaço. Quer saber mais fofocas? Segue a gente. Tchau, tchau.